O homem precisa do seu amor próprio e deve cumprir aquilo que diz Eu vivo pensando e até lastimando o mal que fizeste ao bem que eu te fiz O homem precisa do seu amor próprio e deve cumprir aquilo que diz Eu vivo pensando e até lastimando o mal que fizeste ao bem que eu te fiz Deixa a saudade aumentar, deixa a tristeza chegar Voltar atrás eu não posso, ao lar que era nosso não hei de voltar O homem precisa do seu amor próprio e deve cumprir aquilo que diz Eu vivo pensando e até lastimando o mal que fizeste ao bem que eu te fiz O homem precisa do seu amor próprio e deve cumprir aquilo que diz Eu vivo pensando e até lastimando o mal que fizeste ao bem que eu te fiz Eu vivo pensando e até lastimando o mal que fizeste ao bem que eu te fiz O homem precisa do seu amor próprio e deve cumprir aquilo que diz Eu vivo pensando e até lastimando o mal que fizeste ao bem que eu te fiz O homem precisa do seu amor próprio e deve cumprir aquilo que diz Eu vivo pensando e até lastimando o mal que fizeste ao bem que eu te fiz Deixa a saudade aumentar, deixa a tristeza chegar Voltar atrás eu não posso, ao lar que era nosso não hei de voltar E aí Eu vivo pensando e até lastimando o mal que fizeste ao bem que fizeste ao bem que fizeste ao bem Obrigado.